Falam seguidores do canal Mundo Curioso, até que enfim hoje eu possa apresentar para vocês o fragmento do meteorito que eu recebi aqui de doação do Instituto Gunstar do estado de Goiás para o Mundo Curioso. O fragmento veio da Rússia, eles receberam da Rússia, é o fragmento do meteorito de Chelyabinsk que atingiu a cidade de Chelyabinsk em 2013, dia 15 de fevereiro de 2013. Deixou 1.600 pessoas feridas, destruiu vidros de carros, de casas, de prédios, foi o impacto de uma bomba atômica, virou notícia mundial. E um desses fragmentos está aqui comigo, um fragmento onde sua composição tem dióxido de silício, é uma rocha bem grande que eu recebi aqui pelo tamanho assim, uma amostra bem grande, onde eu vou estar fazendo um quadro para colocar em exposições as especificações desta rocha espacial. E eu não fui só presenteado com ele não, fui presenteado também com o Tectito, da Filipinas, lá das Filipinas, e fui presenteado também com fragmentos de meteorito lá de Nantã, na cidade da China, chama Nantã, cidade de Nantã, na China. Então eu tenho esses três aqui, hoje eu vou apresentar, eu vou mostrar os outros três também, os outros dois também, vou mostrar os três aqui, tá, para vocês. Então a rocha é esta aqui, ó, este é o fragmento do meteorito Chelyabinsk, da Rússia, tá. Estou muito feliz com essas, agora eu vou fazer uma exposição de meteoritos, fazer uns quadros expostos em acrílico. Quando eu for fazer alguma palestra em escola, ou tiver algum evento de astronomia, eu vou estar levando, mostrando para o pessoal, na minha exposição de meteoritos. O Tectito, ele é formado por impacto, ele é formado por minerais do nosso planeta mesmo, tá. Mas ele é formado por impactos de asteroides, impactos fortes, né, com a Terra. Então ele se torna um vidro, né, tem umas cores esverdeadas, outras negras igual a esta aqui, tá. Então ele, o Tectito, ele é formado por impactos, ele se torna este vidro aqui, né, muito interessante. Esse aqui é das Filipinas, tá, das Filipinas. E o outro, este aqui, são vários partes igual a esta, vários fragmentos igual a este, que é de Nantan, na China, é onde sua maior parte da composição sua é de ferro. Eu até peguei um ímã aqui para vocês verem, ó, ó, tá vendo? É grudado no ímã aqui, esse aqui é um alto-falantinho de celular, parte do ímã é fraquinho, aí na sua parte, a maior parte é ferro, tá. É muito interessante o nosso canal receber isso aí. Pelo trabalho que a gente faz, né, depois que eu tiver com o observatório montado, vou colocar eles expostos no observatório, que às vezes eu vou abrir aqui, escolher um dia, uns dias para abrir a público, o pessoal vir visitar o observatório, então eles vão estar lá no quadro com especificações e uma caixinha de acrílico ali, com eles dentro, com as pessoas ter, vir de perto, né. E outras são rochas que têm história, né, e esse de Xeliaminsk, por exemplo, aqui, é um dos que têm mais significado para mim. Nossa, eu fiquei, quando caiu na época, eu jamais imaginaria que eu estaria segurando esta rocha, né, esse fragmento aqui, dessa rocha espacial na mão. Eu nunca imaginei isso. E hoje eu estou presenteado com esses três aqui, o Clayton que enviou do Instituto Gunstar, ele coleciona, né, coleciona não, coleção, quando se diz coleção de esteróis. Mas ele tem essa exposição lá, e ele fez essa doação para a gente, tá. E até apagou a luz aqui de fundo aqui, viu, hein. Conforme eu não vou voltar, não vou cortar o vídeo não, vai ficar assim. Enfim, pessoal, é isso aí. Depois eu vou estar fazendo um conteúdo explicando a formação, os fatos que ocorreram. Eu até tenho vídeo aqui no canal que eu postei, deste impacto da Rússia. Mas depois eu vou estar montando uma matéria legal para vocês aqui, e postando. E as dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aí no comentário que eu vou respondendo a vocês, tá bom? Um abraço a todos vocês e até mais.